A empresa que ganhou a licitação do Cochino Grande, ela tem uma cota de combustível mensal. E essa cota de combustível, ela foi reduzida em 30% em vista de questões entre a empresa e o porto do KBD. Isso gerou que nós reduzíssemos naquele dia 30% da coleta, por isso que ocorreu. Mais luz pela manhã, nós já colocamos carros para que esse trabalho que não foi realizado ontem à noite pudesse ser realizado. Então até as 16 horas nós colocamos a coleta normal, ela é normalizada até as 16 horas, sem problema nenhum. E amanhã ela já volta normal, só que isso se você pegar no contexto geral de 100%, isso corresponde a 3 ou a 4% da coleta do Cochino Grande. Então 97% da coleta do Cochino Grande estava normal. Isso aconteceu em pequenos trechos na região leste da cidade. Olha, veja só, a coleta do Omercí, do Omercí, do Omercí, ela é feita em 100% pela empresa limpada. Nós fazemos as outras partes de serviço, nós fazemos a limpeza de canal, nós fazemos a varrição da cidade de Campinagrã, nós fazemos o lixo de ponto, nós fazemos as feiras centrais, nós fazemos a limpeza de logravo, todas as demais empresas, menos a coleta, menos a coleta, porque a coleta é sempre sempre especializada. Quanto a Prefeitura paga por meio dessa empresa e quantas toneladas são aqui? Olha, hoje nós coletamos em torno de 260, 280 toneladas do dia. E essa empresa recebe hoje, em torno de 8900 mil reais de mês. Qual o destino daquele terreno onde era o lixão? Olha, professor, o terreno onde era o lixão, ele tem que ter uma recuperação ambiental. Essa recuperação ambiental, nós elaboramos um projeto e encaminhamos para a esfera federal, porque custa 5 milhões para poder fazer essa recuperação ambiental e a Prefeitura não disponibiliza de recursos. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos do apoio do governo federal. E isso é esse projeto que está na esfera federal, para o prefeito conseguir, junto à esfera federal, esse recurso para que a gente possa tornar realidade.